Seu Acápsulo, e nós vamos falar do congelamento do preço da gasolina na Argentina. É, meu amigo, vamos mandar essa de novo, cara. Será que dessa vez vai dar certo? Acho que dessa vez vai dar certo, hein? Olha só, o Sarney já está aqui, já está aqui olhando para a coisa e falando de novo essa ideia de congelamento de gasolina. Ai, caramba. Coitado do pessoal da YPF, que é a Petrobras lá da Argentina, né? Vamos falar sobre esse assunto. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Eu ainda estou sem o meu site, eu não consigo ainda acreditar para quem que sugeriu a notícia. Mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu lá no arroba, ancapsubot, lá no Twitter. E obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que notícia fantástica lá para os argentinos. Vocês sabem, esse ano é ano de eleição na Argentina. A primária que aconteceu agora deu o Javier Milley em primeiro lugar com 30% dos votos. 30, alguma coisa por cento dos votos, o que é um número espetacular, muito acima do que era esperado para ele. E olha, na história argentina, tipicamente quem ganha a primária ganha a eleição, hein? Se você olhar nos últimos anos, nas últimas eleições, toda a primária foi assim. Ganhou a primária e ganhou a eleição. Se o Milley vai ganhar esse ano, a gente não sabe, porque esse ano também é apertado mesmo. Se você olhar ali, ele está com 30%, o pessoal lá do Macri, que é o Runtos por Acambio, está em segundo lugar com 27%. Então é 30%, 27% e 26% é o Sérgio Massa, que é o afiliado político do Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes é o esquerdista de lá. Ele, junto com a Cristina Kirchner, foi quem governou o país nesses últimos anos. E está chegando ao fim o governo deles. O governo foi tão catastrófico que nem a Cristina Kirchner, nem o Alberto Fernandes quiseram se candidatar. Aí eles pegaram um deputado do partido deles lá, o Sérgio Massa, e esse cara que está sendo o candidato. E ele hoje, ele já é quase que, de fato, o presidente da Argentina. Como eu falei para vocês, já teve tanta briga nesse negócio. Em determinado momento, o Alberto Fernandes queria desistir. Ele queria pedir a renúncia mesmo, acabar, sair fora, porque tudo que ele fez deu errado. Ele não conseguia avançar a economia argentina e via que não tinha solução mesmo. O que manteve ele no posto foi justamente o partido. O partido deu essa proposta para ele. Ele nomear o Sérgio Massa como um super-ministro. E o Sérgio Massa se cacifaria dessa forma a ser o próximo presidente da Argentina. E, de fato, foi feito isso. Quem toma as decisões hoje na Argentina é o Sérgio Massa. Ele é, em tese, ministro da economia, mas ele é um super-ministro. Ele decide tudo. O Alberto Fernandes virou o carimbador lá do partido. Enfim, muito triste esse tipo de coisa. E agora o cara me vem com o cúmulo do keynesianismo e da ideia idiota esquerdista de, ah, não, vamos congelar o valor dos combustíveis. Ele nunca funcionou no mundo. E vocês já sabem como que isso vai dar errado. Isso sempre dá errado da mesma maneira. Você aumenta, você limita o preço. Não podem cobrar preço mais assim. O que acontece? Falta produto. Por quê? Porque é evidente, o preço é ditado pela demanda, a oferta e a demanda. Se você bota um preço artificialmente baixo, você vai ter uma demanda maior do que a oferta para aquele preço. Então, naturalmente, você vai ter falta do produto. É o que acontece todas as vezes que algum governo decide fazer congelar qualquer coisa que seja, qualquer preço que seja. Então, falta daquele negócio. É o que acontece todas as vezes, é o que vai acontecer dessa vez agora na Argentina. Infelizmente, porque ninguém queria isso. A Argentina é um país muito importante, é um país que tem uma economia muito grande e que o Brasil faz muitas trocas econômicas. Então, para nós aqui no Brasil é ruim também a Argentina estar mal economicamente, porque eles podem comprar menos da gente. O que eu falo para vocês, a riqueza, ela surge justamente quando você faz trocas voluntárias, quando você compra e vende coisa. Ter menos gente para fazer troca voluntária é ruim. Enfim, mas o cara deu a ideia aqui. E o pior é o seguinte. Bom, como é que eles vão implementar isso? E aí que eu quero chamar a atenção de vocês porque pode estar por trás desse negócio. Pode estar por trás uma ajuda da Petrobras para a Argentina muito grande. Por quê? Ao contrário do Brasil. Aqui no Brasil, em tese, existe a lenda de que o Brasil é autossuficiente, produz tanto petróleo quanto usa. Isso é mentira. Não é verdade. E mesmo o petróleo que o Brasil produz, o Brasil produz bastante petróleo, é um petróleo pesado que não é adequado para as refinarias que nós temos hoje em dia. Então, esse petróleo precisa ser vendido no exterior e comprado o produto derivado, no caso, o diesel, a gasolina e coisa e tal. Então, o Brasil não pode se fechar. Não, a gente já produz o suficiente e acabou. Isso é uma ilusão, já expliquei para vocês. E está na cara, deu até merda agora com o aumento dos preços do combustível aqui no Brasil, justamente porque o idiota lá do Pratis, lá na Petrobras, tentou fazer isso. Na verdade, quem tentou isso foi o Lula. O Lula que mandou ele fazer isso. A verdade é essa. Enfim, mas a Argentina, nem isso. A Argentina não é, em tese, autossuficiente de petróleo. Nunca disse. Ela tem algumas fontes, principalmente de gás e xisto, recente exploradas lá, mas ela não tem autossuficiência em petróleo. E a Argentina está sem dinheiro para comprar coisas do exterior. Não tem dólares para comprar petróleo do exterior. Então, como que a Argentina vai manter o preço congelado da gasolina? Tem duas hipóteses aí. A hipótese é, no cenário internacional, o preço da gasolina realmente não sobe. É uma possibilidade. Pode ser que agora fique tudo parado o preço da gasolina e ela não vai subir. Então, eles conseguem fazer alguma coisa quanto a isso lá na Argentina. Ainda assim, isso vai ser um problema. Por quê? Porque eles pretendem congelar o preço em pesos argentinos. E lembra, o peso argentino se desvaloriza não é porque falta produto ou sobra produto. Não é pelas condições do mercado. É o governo que está imprimindo um monte de peso, está imprimindo um monte de dinheiro e com isso, isso gera essa desvalorização do peso. Por isso, só de manter isso daí, já vai dar prejuízo para a YPF. YPF é o nome da empresa argentina. E rancimentos petróleos fiscales, não sei o que, petrolíferos fiscales. Eu não sei, depois dá uma pesquisada aí. YPF Argentina. Porque tem YPF em outros países também. Mas a YPF Argentina é a empresa petrolífera deles lá. Eles têm alguns postos de petróleo, tem algumas coisas lá, mas não tem muito. Não tem o suficiente para manter preço congelado. Então isso significa que ou a YPF vai ser quebrada pelo Sérgio Massa nessa tentativa dele de se eleger. Ou, eu não sei nem se vai conseguir, porque no final das contas o mais provável é que vai faltar gasolina na Argentina. Você já provou a pensar no absurdo que vai ser esse tipo de coisa? Mas tem uma outra possibilidade, e aí é que eu fico com o pé atrás, que é a gente bancar essa conta. Vocês sabem, com o Lula na presidência, que o Lula quer ajudar o Alberto Fernandes de qualquer forma. O candidato do Alberto Fernandes é o Sérgio Massa. Então pode ser que o Lula dê um jeito de mandar gasolina aqui do Brasil para a Argentina. Será que ele consegue fazer isso? Eu não sei se consegue. Mas existe sempre esse risco. Você sabe que o Lula está querendo mesmo, é isso. É ajudar os coleguinhas da América Latina. Ele não ficou nem um pouco satisfeito com a vitória do Milley. Ele teme que a onda rosa chegou ao fim e que já vai voltar governo de direita já. E isso seria um prenúncio do que vai acontecer aqui no Brasil em 2026. Eu acho que tem uma chance grande disso acontecer de fato. Mas enfim, esse é o meu medo. Será que o Lula não vai ajudar a Argentina a fazer esse congelamento aqui? Porque, sinceramente, eu não vejo como a Argentina conseguiria fazer esse congelamento por conta própria. Vai quebrar a empresa. Vai quebrar a YPF. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E até o próximo vídeo.